Fernanda, o que fazer se ele me ignora, se ele simplesmente não dá importância para mim e ainda diz que a forma como eu me sinto é problema meu? Eu me deparei com essa pergunta que eu recebi por direct no Instagram. Às vezes eu dou uma batida de olho lá, obviamente eu não consigo responder todo mundo, é impossível, mas eu bati o olho nessa resposta, respondi para a moça que me perguntou, ainda brinquei com ela de risada e falei assim, faz uma troca de marido, é o marido dela. Falei, faz uma troca de marido, mas óbvio né gente, eu acho assim, eu sou a favor da gente tentar tudo antes de um divórcio, eu não sou a favor de divórcio, acho que a partir do momento que a gente casa, a gente casa para dar certo né, então a gente tem que tentar de tudo. Então assim, eu acho o seguinte, primeira coisa, é voltar a atenção para você, né, porque para a pessoa falar isso, eu fico sempre me perguntando né, que tipo de energia eu estou passando para essa pessoa, para ela achar que ela pode falar assim comigo. O que eu estou transmitindo na parte, por que esse tipo de situação está vindo para a minha realidade? Então, eu vou cuidar da minha vida né, eu vou me cuidar, eu vou fazer coisas que eu quero, me cuidar que eu digo é para mim, não é para o outro tá, eu vou me cuidar, eu vou fazer as coisas que eu quero, eu vou ter outros objetivos, eu vou querer me realizar com outras coisas, não apenas com relacionamento né, eu vou cuidar literalmente da minha vida, eu vou centrar toda a minha atenção em me deixar um pouco essa questão de lado e trabalhar comigo, fazer as coisas que eu gosto, sentir prazer comigo, eu vou me resgatar. Primeira coisa, tá, só de você fazer isso, a outra pessoa já vai começar a te olhar contra os olhos, por que? Porque até então acredito muitíssimo que normalmente a mulher fica, ou o homem né, fica muito ali em cima e fica querendo atenção com aquela mão de mendiga afetiva que nem a gente já conversou, querendo atenção, querendo carinho e aí obviamente na hora que você quer isso e quer arrancar do outro a fórceps, aí que não vem nada mesmo né, então você sai dessa posição que você tá e você vai se suprir com seu próprio alimento e não vai esperar o alimento nem dele, do parceiro, da parceira, nem de ninguém, você vai suprir com teu amor, com teu carinho, com teu afeto, com teu apoio, com a tua amizade, tudo aquilo que você puder pra você se colocar pra cima de novo né, trabalhar sua autoestima, seu alto valor, e eu acho assim, eu acho que autoestima e alto valor não tem nada a ver com o outro, com as outras pessoas, claro que é uma delícia a gente ser aprovado, todo mundo quer ser aprovado né, a gente ser aprovada, a gente receber um elogio, a gente ganhar um carinho, um chamego, um cheiro, um beijo, um abraço, é óbvio, mas eu já entendi na minha vida que o que importa de fato, pra eu me sentir plena é o meu amor comigo e não do outro, aliás, quando eu dou isso tudo pra mim, os outros vêm me dar espontaneamente, sem que eu tenha que pedir, cobrar, obrigar por isso, muito menos me humilhar, essa seria a primeira coisa que eu faria né, e eu iria observar como é que as coisas começam a se comportar, agora, eu fico pensando né, quando a gente tá num relacionamento afetivo, mesmo que a gente brigue, a gente briga, veja, eu tô há 17 anos casada, e claro que eu brigo com meu marido, não vou ser hipócrita aqui e chegar e falar que é um mundo cor de rosa, ah é tudo maravilhoso, ah é amor pra todo lado, a gente trepa em cima da mesa da cozinha, eu não vou chegar aqui e vou mentir, é claro que tem discussão, é claro que a gente se desentende, afinal são duas criações, duas educações, duas cabeças, apesar da gente ter os mesmos objetivos e pensar na mesma forma, é normal né, que uns arranca-rabo de vez em quando aconteçam, agora, eu fiquei pensando né, se fosse meu marido chegando pra mim e falando, a forma como você se sente é problema seu, puxa, a gente numa relação, a gente parte do princípio, que mesmo a gente brigando, a gente se importa com a outra pessoa, a gente se importa com a felicidade, com o bem estar da outra pessoa, veja, eu sou incapaz de falar dessa forma com uma pessoa que eu nem conheço, alguém na rua, ah a forma como você se sente é problema seu, eu sou incapaz de falar isso, às vezes, por força dessas circunstâncias, eu já fui seca, estúpida, e fui até um pouco cruel na forma como eu falei, eu me arrependo na sequência, agora, são pessoas que eu não conheço, são pessoas que não são do meu convívio íntimo, imagina que eu falaria uma coisa assim, cruel, pra magoar a pessoa que tá comigo há anos, como o marido, por exemplo, então, eu fiquei pensando sobre isso e fiquei me questionando, de fato, em que relação que você tá, em que relação que eu estou, em que relação nós estamos, pra isso estar acontecendo, da outra pessoa, de fato, não está se importando nem em te machucar, eu acho que isso é sério, e até terminei a conversa com ela falando, se você começar, de fato, a cuidar da sua vida, e nada mudar, e a pessoa continuar agindo assim, faça um upgrade de marido, porque ninguém precisa viver desse jeito, e aí, por coincidência, eu tava passando no Instagram, e aí eu me deparei com uma postagem bizarra, que me assustou tremendamente, eu acho que era uma pastora, ou ela é pastora, é uma coach, mas eu acho que é pastora, porque eu ouvi nos comentários, muito glória a Deus, eu não tenho nada contra nenhuma religião, muito pelo contrário, eu sou mulher brasileira, sou de todas as religiões, mas o discurso da fulana me assustou, ela é uma mulher que tem uma cara meio de chupa-ovo, um cabelo loiro aqui, com umas unhas desse tamanho, toda preenchida, e aí ela falou uma coisa, assim, que quando acontecesse uma briga, pra você manter o marido com você, você tinha que chegar lá e pedir desculpa, mesmo se o erro tivesse sido dele, eu fiquei assustada, não, porque a mulher sabe edifica a sua casa, o que tá por trás dessa frase exatamente? Será que estão conseguindo interpretar direito o que isso significa? Sim, porque se uma pessoa vem e te falta com respeito ou te machuca, você vai lá e pede desculpas pra ela, você compara que você tá criando um monstro? Não, a outra pessoa precisa aprender a pedir desculpa, ela precisa reconhecer um erro dela, se não, ela não aprende, ela não amadurece e você vai virar o quê? Um saco de pancada? Aí essa pessoa falou assim, não, porque antigamente os casamentos duravam, e hoje os casamentos não duram, e ela também pregava que a mulher tinha que ficar em casa, ela tinha que lavar louça, lavar roupa, passar, cuidar dos filhos, essa era a função da mulher e não trabalhar fora, e justamente por isso que os casamentos antigamente duravam e hoje não duram. Ora, mas vamos pensar aqui um pouquinho, né, antigamente os casamentos duravam mais porque a mulher não tinha qualificação, muitas vezes ela não estudava, não ia fazer uma faculdade, não tinha trabalho, né, não era uma prática da mulher ir para o mercado de trabalho. Então, obviamente, como é que ela iria largar o marido se ela não tinha nem como se sustentar e sustentar os filhos? Então, claro que ela iria aguentar os maiores absurdos, ela iria suportar ou insuportável, porque simplesmente ela não tinha para onde ir. Hoje, graças a Deus, a nossa situação é diferente. A gente se qualificou, a gente estudou, a gente ganha o nosso dinheiro, então não tem porquê a gente ficar aguentando algo insuportável. E eu não acho isso errado. Como eu falei, eu sou a favor da gente tentar tudo antes de um divórcio, por exemplo, né? A gente vai tentar, a gente vai fazer, a gente vai conversar, a gente vai se acertar e vai se ajustar. Agora, óbvio, se aquilo começa a virar um fardo, isso começa a afetar a sua saúde, você começa a ficar mal mentalmente, entrando em depressão, com crise de ansiedade, com traição, com violência, agressão. Gente, é óbvio que uma providência mais drástica precisa ser tomada. Além do que, eu acho assim, se você casa com a pessoa, dá tudo certo. Esse homem te ama, te respeita, vai tudo maravilhosamente bem. Mas a gente nunca sabe o que pode acontecer nessa vida. Esses dias eu estava, tem uma moça que eu sigo no Instagram, e ela faz várias campanhas para marcas diferentes, né? Ela não é uma modelo, tipo, biotipo de modelo, mas ela é uma altura normal, mas é uma moça bonita, então ela faz. E eu a sigo, né? Ela dá várias dicas no negócio de cabelo, não sei o quê, eu gosto. E aí, ela está grávida, está grávida de gêmeos, e quem olhava a vida dela, fala, nossa, a vida é perfeita, né? Casada, bem-sucedida, faz sucesso em redes sociais, faz várias campanhas e tal. E aí, o marido dela, ela estava, os dois em casa, e o marido estava fazendo um treino no quintal de casa, e ela percebeu quando ele caiu, ele teve uma convulsão, e aí ela gritou por socorro, os vizinhos socorreram, levaram, conclusão. Ele teve essa convulsão, porque ele, um aneurisma, né? Tava, um aneurisma cerebral, e aí esse aneurisma rompeu. Então, ele está internado, mas está bem, né? Então, eu imagino o susto que ela tomou. Então, assim, a gente nunca sabe o que pode acontecer. O casamento pode ser maravilhoso, o homem pode ser maravilhoso. Só que as pessoas morrem, e você vive como? Como é que você come? Como é que você se veste? Como é que você vive? Como é que você sustenta os seus filhos? Né? Muitas vezes a pessoa é funcionária de um lugar, é mandada embora, o mercado muda. Então, veja, por mil motivos, é uma coisa que eu não aconselho a gente voltar no tempo desse jeito. Ainda bem que a gente progrediu, ainda bem que a gente foi pra frente, ainda bem que as coisas mudaram. Então, a gente, de repente, eu vejo que tem um movimento hoje, que é um movimento, entre aspas, antifeminista, mas condenando as mulheres que trabalham fora, que têm o seu dinheiro, que têm a sua independência, como se isso fosse um crime, como se isso fosse contra Deus. Né? Ah, porque está escrito na Bíblia que a mulher tem que... Gente! Né? Que planeta que a gente vive? Então, eu percebo que tem umas pessoas tão lunáticas hoje em dia na internet, e o pior não é isso, o pior é você olhar os comentários e ver assim, ah, ela está certíssima, ah, glória a Deus, é isso mesmo. Eu falo, gente, o pessoal, o que tem na cabeça? Merda? É assustadora, né? Ou é muita ignorância, ou é muita burrice, porque eu não estou... De novo, eu não estou falando nem de religião, eu estou falando de vida prática. A gente tem que pensar em tudo que pode acontecer, né? A gente tem que pensar que as coisas podem mudar, a gente tem que pensar que as pessoas nascem, as pessoas morrem, e as coisas acontecem. Não estou falando nem de traição, porque o cara pode sim te trair embora com outra. E você ficar na roda na argura, e de repente o cara te expulsa de casa, e bota a outra dentro da tua casa. Então, eu acho o seguinte, a gente não tem que retroceder, e a gente também não tem que se sujeitar a tudo e fazer tudo por conta de um outro corpo, manter um casamento e manter um homem ao seu lado. Porque isso é passaporte para frustração, para infelicidade e para doença. E eu não quero isso das mulheres. Então, gente, vamos acordar, né? Então, vamos fazer tudo que está ao nosso alcance para ajustar aquilo que não está bom. Agora, a partir do momento que eu tentei de tudo, eu fiz de tudo, e aquilo não foi, aquilo não funcionou, e vai ficando cada vez pior, que nem uma bola de neve, a gente sim precisa tomar uma providência mais drástica. Tá bom? Beijo. Tchau. 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 Tchau.